E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O unboxing de hoje é de um item totalmente diferente que eu nunca mostrei aqui no canal. São mini displays de cinema, originais de cinema. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faz a sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então está aqui pessoal, eu comprei do meu amigo Andy Almeida alguns displayzinhos de cinema. Displays são aquelas propagandas de filmes em papelão assim, pequenininhos, que às vezes ficam geralmente em cima do balcão ou lá na Bobonier, que eles colocam na hora do filme estar em cartaz ou enfim, em breve. Claro que eu estou procurando aqueles tamanho grande, quem tiver aí pessoal, coloque aqui embaixo, aqui na descrição, se vocês também têm esses displays. Manda um direct para mim, quem quiser vender alguma coisa, que isso aí é bem complicadinho de achar. Mas vamos embora para esse unboxing, está aqui, o Andy me fez uma embalagem bem legal, ele foi bem atencioso, porque você sabe como é que é né pessoal, o correio é aquela coisa que eu digo, ele sempre vem chutando a encomenda até a porta do destinatário. Mas vamos lá, vamos abrir que eu estou muito curioso para ver esses mini displays. Ai meu Deus, eu já estou... É, pronto, começou a loucura. Nossa, que legal. Ah, claro, um deles é um mobile pessoal, aqueles negócios, os mobilezinhos que vocês penduram, também. Como eu sempre digo, eu não sou muito de filme de super-herói, já vou dando um spoiler pequeno aqui, eu não sou muito de filme de super-herói. Mas no caso de peças de filmes, displays, banners, cartazes, não me interessa muito o filme que é, não importa se é famoso, se é um blockbuster ou não. Se é legal a peça, eu gosto de ter, e podendo comprar, lógico, eu gosto de ter aqui na minha coleção. Então vamos ver os displays, começando com esse mobile, olha só que legal pessoal. O mobile do Godzilla vs Kong, olha só que legal. Provavelmente ele deve ter sido exposto na sala de cinema, que ele está com um, esse fiozinho de nylon aqui em cima. E ele é frente e verso, olha, ele é frente e verso a arte do Kong vs Godzilla. Olha só que legal, botar aqui nos detalhes. Arte bem colorida, muito legal. Um dia que eu tiver o quarto, um ambiente dedicado ao meu cineminha em casa, com certeza eu vou enfeitar com banners, displays. Volto a falar, quem tiver displays, manda um direct pra mim que a gente pode conversar. O próximo são displaysinhos, também do mesmo filme, do King Kong, esse daqui. Olha só que legal, pessoal, essas peças. Os dois estão combinando, lógico, né, do mesmo filme, não tem cartaz ainda. Mas tem esses mini displays de balcão, que com certeza ficava na bomboneta. Olha só, pessoal, a parte de trás. Ela é branca, bem direitinho, não tem... E ela é montada dessa forma, é só fazer esse pequeno movimento no papelão, e descer essa parte aqui de baixo, pra ele parar em pé. Isso aí vocês devem ter visto muito nas bilheterias, ou lá mesmo na bombonier do cinema, seja ele qual for. Legal, né, pessoal? Muito legal essas peças. Eu não tenho muitos desses na minha coleção, mas quem tiver, como eu digo, entra em contato comigo que a gente pode conversar. E o próximo é desse daqui, pessoal, do Mulher Maravilha. Esse aqui já é um papelão normal atrás, bem simples, mas tudo bem. O que importa é a intenção. Olha só o colorido, tem a hashtag aqui em cima, depois vou acessar pra ver. E é aqui, dia 17 de dezembro, no cinema. Isso aqui é muito legal, pessoal, que todo mundo sabe que esse tipo de material, material, pelo menos, ao meu ver, ele é pra distribuição no cinema, e teoricamente, ele é jogado fora. Dizem que devolvem pras distribuidoras, mas os funcionários podem pegar, enfim, é aquela bagunça. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma coisa rara, porque não é um produto feito pra venda, não é uma coisa, assim, feita pra vender pro público. É um material usado pra divulgação do filme. Então, isso torna esse item mais raro aqui na coleção. Olha só que legal como é que ele fica montadinho dessa mesma forma, ó. Dá pra abrir e fechar, bem simplesinho. E ele fica bonitinho na coleção de vocês pra, enfim, enfeitar o ambiente, enfeitar o seu cineminha em casa. Como você sabe, eu tenho as poltronas do cinema, que agora eu posso botar esses negocinhos aqui em volta, pendurar isso aqui no teto. Enfim, o que vocês acharam dessa pequena, mais curiosa compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, eu peço, pelo amor de Deus, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o outro vídeo estiver no ar. Dá uma curtida cinematográfica nesses itens, nesses vídeos, que o YouTube vai indicar outros pra você também. E claro, não se esqueça, se tiver um tempinho, dá uma olhada na sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá!